e fala aí pessoal beleza pessoal a máquina bolsonarista de fake news foi ligada a todo vapor para cima do Haddad né e você pode aí em qualquer perfil ou rede social aí que você vai ver fake news aí sobre o Haddad né e vários memes mas veja só isso aqui ó tá chatinho tá lá bicho tá chão tá achando se for capaz e vários outros tipos de meme né mas eu vou mostrar algumas coisinhas aqui e para fazer uma surpresinha aí para quem tá fazendo esses memes né vamos ver aqui reforma tributária reduz pela metade carga dos mais pobres e aumenta vinte por cento dos mais ricos pessoal porque tantos tantos memes para cima dos para cima do Haddad né é porque o aumento de de imposto está afetando aí os ricos né veja só isso aqui ó a arrecadação federal soma 2,21 trilhões em 2022 e bate novo recorde pessoal 2022 era o governo bolsonaro e ele teve a soma ali de trilhões né que foi o aumento da inflação taxa de juros crescimento da economia é contribuíram para o resultado somente em dezembro a arrecadação somou duzentos e poucos bilhões pessoal porque teve o crescimento da economia ali é porque o bolsonaro enfiou ali é vários benefícios ali para taxista para uber para caminhoneiro que não tinha caminhão teve aumento ali do do benefício do bolsa família mas tudo ali foi dentro de três meses ali para comprar votos é por isso que teve essa arrecadação recorde aí e ó mas veja só aqui ó o lula isenta imposto de renda para quem ganha dois salários mínimos é lula sancionando a taxa dos super ricos né e carga tributária bruta do governo geral cai trinta e dois por cento em dois mil e vinte e três já no governo lula ó é tributária insulina tributária insulina vacina remédios ficam isento de imposto fora é que vai ficar sem posto também a a cesta básica né juntamente com a carne ou seja na na verdade o o lula tá beneficiando o pobre né tá achando aí os mais ricos né aumentando o imposto dos mais ricos e tirando ali vários tributos ali de remédios e outras coisas né então é isso aí pessoal falou